A comércia é oi eu não sei não sei que eu estou com medo eu não sei é oi 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 Não, não. E aí 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 Aconso Eu tenho que fazer um rosto. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, I love you. Giant, giant, baddoot, baddoot. Oh, no, no. Giant, giant, baddoot, baddoot. Oh, I love you. Eight, eight, two. Oh, I love you. Oh, I love you. Okay. Tava que fazer Ben trinado Isso é tão bom Tava que faz isso Certo Tava que fazer Tava que fazer Tava que fazer Tem que fazer Tava que fazer Tava que fazer Tava que fazer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.